A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira a Operação Libertas para reprimir a ação de indivíduos que mantinham trabalhadores em situação análoga à de escravo em propriedades rurais. O alvo da ação foi os estados Mineiro e Capixaba. O Tomás tem os detalhes pra gente dessa Operação Libertas. Você não vai falar disso, Tomás, você vai falar aqui de Minas e também do Espírito Santo. Mas eu sei que até no Rio Grande do Sul eles estão investigando casos. É incrível, século XXI, a gente falar de analogia, coisa parecida com escravidão, Tomás? É, Nico, e a Polícia Federal tem trabalhado, sim, com denúncias até oferecidas por populares que podem ligar e falar sobre esse tipo de ação que estiver acontecendo aí mesmo onde você mora ou até mesmo na região onde você ficou sabendo de alguma coisa, porque tudo será investigado. Tem o 181, Polícia Militar faz a investigação, depois repassa para a Polícia Civil. Se for o caso como esse que aconteceu aqui em Minas, nessa Operação Libertas, onde foram cumpridos dois mandatos de prisão, dois de apreensão também, de pessoas aqui no estado de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo sobre eles estarem mantendo pessoas com a situação de trabalho e mal remunerados, Nico. Porque, segundo as informações, essas pessoas trabalhavam e tinham dívidas acumuladas que eram superiores ao que eles recebiam, portanto, nunca conseguiam cumprir, terminar de pagar para poder ir embora. E essas pessoas, segundo a Polícia Federal, a investigação apurou que elas andavam armadas na fazenda e isso aí inibia as pessoas também de tomar qualquer decisão. Então, esse trabalho da Polícia foi um trabalho recorrente que já esteve também com uma dessas pessoas em uma data pretérita onde essas pessoas foram instaladas a investigação e foi concluído que sim, essas pessoas eram mantidas em um trabalho semelhante ao trabalho escravo. Portanto, essa é uma nova investigação e a polícia aí deve, então, ter, colocar essas pessoas atrás das grades já que um deles, pelo menos, é recorrente nessa ação aqui em Minas e também lá no Espírito Santo. Nico? É, tem que ter punição, né? A gente fala análogo à escravidão porque seria uma aberração dizer que estava numa situação de escravidão, né? Quando não existe escravidão no Brasil. Seria um contrassenso jurídico e um contrassenso até organizacional. Seria uma vergonha para nós outros brasileiros dizer assim, Polícia Federal em ação contra escravidão em Minas e Espírito Santo. Seria um tapa no rosto da Constituição Federal, um tapa no rosto de todos os juristas e de todos nós outros. Especialmente nós que somos dessa origem e sabemos o que foi a escravidão no mundo todo. E também no nosso Brasil, né? A gente fala para aliviar uma condição análoga. É como parado. Aí não tem local de descanso, não tem boa alimentação, não tem garantias trabalhistas, não tem jornada de trabalho, tudo isso aí. E é escravidão. Mas eu não posso falar que é escravidão. É análogo à escravidão para ficar bem aqui com a Constituição. Obrigado, Roberto Tomás. E viva esse país nosso, viu? Condição análoga à escrava no século XXI. Só está faltando amarrar as pessoas lá agora, né? Igual antigamente, colocar aquela bola no pé de cada um, né? Aí se voltar esse tempo, aí eu já estou desistindo mesmo. É. Não precisa dar nada de eu vir estudar nós, não. É só tomar vergonha na cara, criar leis e fazer essa lei ser aplicada, né? É isso que precisa nesse país. É isso que precisa dar nada de eu vir estudar nós.